Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês mais uma dica de filme. O nome desse filme se chama Cronos, a Relíquia do Tempo. Bom, nessa história nós conhecemos um cuidador de idosos que recebe um relógio capaz de retroceder no tempo. Então ele é capaz de voltar no tempo até 24 horas. Mas logo essa dádiva acaba se tornando uma maldição, quando ele é obrigado a enfrentar as consequências do mau uso do artefato. Bom, o que acontece no começo do filme? Esse cara, esse rapaz que cuida, cuidador de idosos, ele recebe de um idoso a seguinte pergunta. O que é mais importante para você? E ele diz o tempo. O idoso fala, nossa, você é muito esperto, gostei da sua resposta, realmente o tempo é algo muito precioso. E por isso eu vou te dar este relógio aqui. E com esse relógio você será capaz de retroceder no tempo. O cara fica cheio de perguntas para esse idoso. Então ele fica super feliz e ele até pergunta para o senhor, poxa, se isso é tão importante, né, você conseguir voltar no tempo, por que você está me dando? Por que não fica para você? E o idoso diz que já aproveitou bastante e que agora, né, ele já está velho e não faz mais sentido continuar utilizando o relógio. Então o jovem, né, o cuidador de idosos fica super feliz, porque agora ele vai ter tempo de fazer tudo que ele, né, tem vontade, sem estar cansado, consegue ir para a faculdade, até colar, né, consegue ir para o trabalho, está mais disposto para fazer as coisas, enfim, porque ele dorme, né, consegue dormir mais tempo, voltar no tempo, vai lá para a faculdade, volta no tempo, dorme mais, enfim, ele está com o tempo à sua disposição. Bom, mas será que o uso desse relógio que pode voltar no tempo não trará consequências? Será que está tudo certo? Nunca vai acontecer nada assim que ele possa se arrepender de estar usando o relógio? Se você tivesse um relógio que pudesse voltar no tempo, você utilizaria bastante ele? Ou teria medo de alguma consequência? Compartilha aqui com a gente nos comentários. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui, que pode entregar um pouco para quem quer assistir o filme, então pode parar por aqui, né, se você quer ver o filme primeiro. Mas se você já viu ou, né, curioso, continua aqui com a gente. Comigo. Bom, então, depois que o filme se encerra, né, depois a gente descobre que, na verdade, o rapaz, ele sonhou, né, ele estava sonhando. Porém, no dia seguinte, quando ele vai trabalhar lá no lugar de idosos, ele acaba entrando no quarto e toda a cena se repete. Ele encontra o senhor, que faz a mesma pergunta. O que é mais importante para você? Só que agora ele muda a resposta. Lá no começo do filme, ele diz que era o tempo. E agora ele diz que a coisa mais importante para ele é a esposa dele. O senhor fica meio que decepcionado com a má resposta e não entrega o relógio para ele. E ele vai embora. Do asilo. Ficou orrendo feliz e contente. Que tudo, na verdade, foi só um sonho. Ou não. Enfim. Bom, esse filme está disponível na Prime Vídeos. O filme é brasileiro, tem 45 minutos. E logo assim que a gente começa a assistir o filme, a gente percebe que é um filme bastante simples, sem muitos recursos, né, cinematográficos. Eu senti bastante dificuldade de entender, mesmo sendo em português, a pronúncia, a fala de alguns personagens. Ficou, assim, difícil de conseguir entender o que eles estavam falando. Só que como eles tinham poucos diálogos, deu pra relevar. Bom, esse filme também está disponível em toda a América e na Europa. Bom, então o filme já existia. A Prime Vídeos se interessou por ele. Pediu para eles diminuírem o filme para um filme de 45 minutos. Então, depois de algumas edições, né, alguns cortes, é esse filme que está disponível na Prime. E acrescentaram também legendas em inglês e espanhol. Bom, e uma curiosidade é que Cromos, também chamado Aeon, era um grego da eternidade, na mitologia griga. E também era a personificação do tempo, né, eterno e imortal. E ele governava sobre o destino dos deuses imortais. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, já assistiu, vai assistir. Deixa aqui suas dúvidas, comentários, sugestões. Deixa seu like. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho